Olá amigos das chuvas no Nordeste, a pergunta é, vai chover no Nordeste em 2024? Vai chover muito, vai chover pouco? O EUNINHO vai provocar problemas? Como é que é essa situação? Vamos fazer aqui uma análise, então está previsto o EUNINHO atuando em 2024 Na verdade já está atuando agora em 2023, já no inverno, na primavera, no verão e no outono pelo menos Então já está previsto, já está ocorrendo na verdade o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Então com isso nós temos o seguinte, nós sabemos que quando nós temos o EUNINHO Nós temos mais chuvas no centro-sul do país e menos chuvas no Norte e Nordeste Então vamos enfocar especialmente o Nordeste como será Então previsão do EUNINHO, então poucas chuvas no Norte e Nordeste E aí nós, primeira coisa, aquelas chuvas que vêm da massa equatorial continental As chuvas que se deslocam do Oeste para o Leste É a primeira chuva que chega ao Sertão Nordestino O Maranhão e o Piauí já no mês de Setembro, Outubro Já começa a receber essa massa de ar que vai se deslocando neste período Passa no Maranhão, Piauí, Chega no Ceará e o Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco, por aí Esse deslocamento vai passar no Maranhão e no Piauí entre Setembro e Outubro Ou seja, daqui a dois meses nós já poderemos ter uma confirmação ou não De a ocorrência de menos chuvas no Nordeste e Norte O que é previsto pelo EUNINHO Então logo mais daqui a 60 dias nós já poderemos ter alguns reflexos No sul do Maranhão e Piauí O que poderá responder para nós se nós teremos grandes consequências do EUNINHO Se começar a chover pouco no Maranhão e Piauí Nós já teremos a confirmação da possibilidade de redução de chuvas no Nordeste O que é o mais fácil que aconteça no ano do EUNINHO Então já daqui a dois meses nós já vamos ter essa resposta Com EUNINHO provavelmente nós teremos uma diminuição dessas chuvas Que é o primeiro sistema que chega ao Sertão Nordestino O que poderá ocorrer com o atraso da quadra invernosa Lembrando que este é o primeiro sistema O segundo sistema é a massa equatorial atlântica As chuvas que vêm de Norte para Sul Isso vai ocorrer normalmente lá para janeiro, fevereiro É o período que isto acontece O sertanejo quando vê relâmpagos, preparações do Norte Ele diz que vai ter chuva Então este é o segundo momento Relembrando Primeiro momento, aproximação do Oeste Especialmente para o Sertão que eu estou falando Aproximação de Oeste A massa equatorial continental da Amazônia O vento de poente Depois janeiro e fevereiro por aí A massa equatorial atlântica Ou seja, vento de Norte E só depois nós vamos ter a entrada de Leste Então, o euninho prejudica as chuvas da Amazônia Pode prejudicar as chuvas de Norte Ou não Dependendo, se é o Norte Na região, no hemisfério Norte Europa, Estados Unidos Estiver muito frio neste período Pode ser que isto empurre Essa massa de ar Favorecendo o Nordeste brasileiro Lembrando que aqui no mês de janeiro, fevereiro e março Nós vamos ter aquecimento do Oceano Pacífico Mas também aquecimento do Oceano Atlântico Próximo ao Nordeste O que vai provocar possivelmente a formação de Desculpa A formação de mais umidade Mais nuvens e mais chuvas Ou seja, nós poderemos ter O prejuízo das chuvas da Amazônia Mas como vai estar aquecido também O Atlântico Sul Próximo ao Sertão Nordestino Isso poderá provocar Ocasionalmente chuvas Importantes no Sertão Nordestino Ou seja Se a massa equatorial atlântica Os ventos de Norte Foram empurrados De Norte para Sul E esteja como está previsto Muito aquecido Do Oceano Atlântico Sul Mas poderíamos ter Entradas de chuvas Importantes Importantes no Sertão Nordestino Vamos lá Vamos seguir Também gostaria de lembrar Que nós estamos tendo neste momento Super calor no Hemisfério Norte Logo mais Decorrido aí Três, quatro meses O Hemisfério Sul vai estar Chegando ao verão Num momento de muito calor É possível que nós Tenhamos também no Hemisfério Sul Muito calor No final de 2023 E no verão de 2024 Período que normalmente chove no Sertão Então veja Os oceanos vão estar aquecidos E também a temperatura Dos ventos Do solo E por aí vai E aí vem uma preocupação Que se nós tivermos Um Eulinho muito forte No Nordeste Com o super calor Nós poderíamos ter aí A redução Das águas Dos reservatórios Da região Além dos reservatórios Claro, a vegetação A criação de animais Pode ficar Bastante prejudicada Então no momento Que nós temos Em resumo Para o Nordeste Previsão do Eulinho O que pode prejudicar As chuvas da Amazônia Que é o primeiro momento Mas poderemos ter O segundo momento Que é os ventos de norte Os chuvas de norte Podem compensar De alguma forma Essas chuvas da Amazônia E aí depois de leste Também Aquecido Então neste momento A minha previsão Pessoalmente E aí é uma questão Pessoal Pensamento pessoal Acredito que nós tenhamos Infelizmente Menos chuvas No próximo ano Do que em 2023 Que já foi muito complicado Para muitas regiões Do Nordeste Vamos pedir a Deus Que o aquecimento Que o aquecimento Das águas do Atlântico Sul Consiga recuperar Boa parte Dessas chuvas Que vem da Amazônia E que nós Possamos ter Chuvas Para os animais Para as pessoas Para atender Ao Nordeste Um forte abraço A todos Fiquem no nosso canal Compartilhe Comente Curta E até o nosso Próximo encontro E até o nosso Obrigado.